Dizem por aí que tem mais bravos Fizeram de tudo e eu discordei Sempre deu um rolé pelo meu bairro E pelos becos do meu gueto Eu nunca te encontrei Dizem por aí que tem mais bravos Fizeram de tudo e eu discordei Sempre deu um rolé pelo meu bairro E pelos becos do meu gueto Eu nunca te encontrei Faz uma semana que meu primo me ligou Dizendo que ouvi um rap na rádio Mas não era nosso, nossa, quase que eu desligo Faço o mais que posso, mas nem sempre consigo Mas nem sempre só ossos sustentam essa carne Então a mente discerna É um jogo de negócios, coração na fronteira Verdade não tem visto, então pra furar o bloqueio invisto O dobro da barreira Cubro novos lances, é o velho ditado Já foi premeditado, só há filhos de luz Beme que é flow de lis, prêmio flow de as Amor vivei nós, apresenta quem fez Dizem por aí que tem mais bravos Fizeram de tudo e eu discordei Sempre deu um rolé pelo meu bairro e pelos becos do meu gueto Eu nunca te encontrei Pergunta na praça de Jardim Paulista Pergunta aos comparsa lá de Mirueira Pergunta na entrada da estrada do frio Perto da BR eu subindo a esladeira Pergunta aos amigos lá no seminário A ilusão terminal ou BLV Meu som representa Pergunta a Tigão E que o meu povão Eles vão te dizer Pergunta L.O. Poema, liricista, neto, teco Irmista, cínico, tufão, ramudi Todos da chave Nós não é químico, nós é alquímico Pergunta em sítio fragoso Um salvo as comparsa, só cabe estiloso Caio, meu primo geral do combate Favela do corga, eu não sou mentiroso Alô, os comparsa que tão na prisão Só das banda de cá tem quase um pavilhão Eu não sou crime, minha letra é um filme real Sobre o bairro e sua destruição Pergunta daneiro, cometa, japa Lagoa, vertinho, leozinho, se não sou real Piso nas ruas de fato Salve charada, OPJ lá no litoral Chave mestre, essência, nego Meu público que eles rejeitam Hoje o rap excluiu a favela E é essa parada que a gente não aceita Não vejo ação cultural Vejo só a profissão cultural Brancos ricos podem fazer rap real Mas isso não pode ser tão cultural Meu rap tem coce, a favela tem coce Meu sangue tem coce Quando o gato entrava lá na rua Os alvos do tiro era gente de coce Quilombudo e Malunguinho Isso não é só referência As margens do rio Paratybe A história da minha descendência Meu avô foi o preto foda da cidade Se camuflou na mata E não peidou pros militares O exército nas ruas Ditadura em minha cidade A arte da tortura Mandado dos Kizares O que vejo agora é desgraça de fato A maldita volta de 64 Falsos MCs vão fechar com os Olavos Nós seremos assassinados Vocês já tão prontos pros palcos Só que ainda nunca leram Malcom MCs Johnson Johnson Tava pensando que essa porra é talco Ah E quem é o mais brabo, nego? E aí Léo Popó? Pensou que eu ia te esquecer, nego? Eu dedico todo esse verso a você, nego Chave Mestra, baby O primeiro tomou na cara Na cara O segundo tomou nos peitos Nos peitos Pro dor caminho que tu encara Lembra? Regra 1 vai ser respeito Levada quente Magma Zero frente Eu sou Ragnar Bomba na mente Alabagda Tem mar no pente Da Magno Na maior esporte Eu vim mag lá Sorte não tente Agora agora Queime seus dogmas Pediram água Eu dei me adagar O mundo ao norte A insígnia sagrada Imaculada Até o fim da saga Meu sacrifício Alguém vai indagar Que o treinamento não foi suficiente Siente que se fosse Seria tão doce O que eu quero é amargar Agradar Quem diria Mas quantos raps dessa sacada viriam Antes de eu me julgar Gela quem me julgar Vila se tem Mas come Eu nem durmo Protegendo a jugula de mim mesmo Quem vai garantir o jantar? Sou leão Caça as mãos se adiantar Se esse verão virar Sobreviva e virar Quer mais ou tá bom já? Pelo andar da carruagem Hoje A pista vai salgar Tua pose de brabo é bobagem Vou botar pra desfiar É se desafiar Não pode desafinar Desfilo na rimasteira E meia dúzia caiu já Pisque não pesque não É o que eu fuzque LN chinasque Sabe que é nós que dá Dizem por aí Tchau 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 Tchau